Pera, velho. Aquele... Aquele ensolarado deixava acabar vesgo, mano. One shot kill, man. One shot kill, man. Jardelocu 13. Entrou para o Lipton. Lá eu dirijo. Receba, irmão. Temos que desligar o ativo. O Benjais chegando. O Benjais chegando. Maravilha. E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje mais um vídeo de Call of Duty Warzone E eu quero trazer pra vocês a nova Assault Rifle Que chegou nesta Season 3 chamada Nikita Vou trazer as duas melhores classes da nova Assault Tanto pra você transformar ela nessa MG Como também pra você destruir de longas distâncias Se eu gostei é muito importante, então já esmaga o botão do like aqui Vem cá, vou te mostrar as configurações da Nikita para esta Season 3 Vem comigo! Meus amigos, eu estou aqui com a Nikita na minha classe de Long Range Lembrando, essa arma meus amigos, ela não tem um dos melhores TTKs É uma arma interessante, mas o recuo dela ainda está muito esquisito Ele mistura um pouco muito de horizontal com também vertical Até pior do que da Groza Acredito que muito em breve eles vão corrigir esse recuo E só a título de comparação O TTK dessa arma, tiros no peito até 30 metros, 750 de TTK Acima dos 40 metros, 880 Não é um TTK ruim, é um TTK bem competitivo Mas o problema dessa arma é que ela só tem 45 munições Você dificilmente vai conseguir competir no cenário atual Tendo uma XM4 e uma AK-47 Elas batem muito mais forte E acredito que quando elas melhorarem o recuo dessa Nikita Talvez elas fiquem um pouco mais interessantes Essa arma é divertida, ela não é meta Mas fica aqui já a minha dica pra vocês Vocês podem muito bem, ficar muito bem tranquilo com a XM4 AK-47 Essa aqui você não precisa ir correndo atrás de upar Porque tem bem armas muito melhores Então essa aqui é a classe pra Nikita Long Range Silenciador MX Esse aqui é o cano que está ao maior alcance de dano Bullet Velocity Então recomendo, porque essa arma como ela é bem limitada Ao alcance de dano, vai ter que usar o 540mm Pra melhorar o seu alcance de dano o máximo possível Silenciador MX Hand Stop, carregadores de 45 Esse aqui Um carregado 35 Ele melhora um pouco o alcance de dano Mas não vejo motivo de utilizar Porque 35 projéteis é muito pouco Alongada, polímero Primeiras impressões Entiles totalmente carregada E a mira da sua preferência Essa aqui é a Nikita pra Long Range Pra você fazer um papel de sniper Suporte Essa aqui é a Nikita Full Aggressive Lembrando que Nesse TTK atual Você vai perder praticamente pra muitas SMGs Ela vai ser ligeiramente melhor do que a Carabina Cooper Então se você era fã da Carabina Cooper Essa aqui pode ser uma boa substituta pra Carabina Nessa configuração O M-Press 813 BFA Silenciador MX Hand Stop Carregador que você coloca o de 55 Vai te dar mais munição E te ajudar no controle do recuo Alongada, polímero Frota da disposição Alcochoada pra te ajudar No sprint anti-time E a refletora Slay Essa arma não tem nenhum acessório Que aumente a cadência de tiro Nem o carregador Nem a boca Vão aumentar A cadência de tiro Ela por padrão É 952 de RPM Já é um RPM Bem bom Meus amigos Quase 1000 de RPM Numa arma Completamente basicona Então Por isso que Você pode ver que O reforço do recuo Não aumenta o controle do recuo Ele só ajuda na precisão Do tiro livre Mas piora o controle do recuo E nenhum carregador Aumenta também A cadência de tiro Então Ela é Basicona Com 952 de RPM Uma RPM muito bom Vou trazer uma gameplay Pra vocês Com essa arma A nova arma Da Season 3 Fiquem ligados Que ainda hoje Eu vou trazer O novo meta Para essa Season 3 Vocês sabem Que tiveram uma mega Modificação Dentro das Sniper Rifles Fiquem ligados Ative o sininho Para não perder as novidades Ainda hoje Sai o vídeo Do novo meta Season 3 Dito todos recadinhos Vamos conferir a partida Uma média de 15 FPS Eu não tinha caído aqui ainda Caralho Mano Probei aquilo Opa Dá pra subir aqui Eu puxo a X50 agora Olha essa região Como ficou melhor Pode ter acesso mais fácil a tudo isso aqui Hum, aquela região lá Estou me circulando agora Porque foi uma mudança gigante aqui Nessa área Olha a porta aqui Mano, que louco Isso aqui Agora tem mais Cover aqui dentro Dessas regiões que não tinha Era full aberto O carro está chegando Ok, acessibilidade melhorada Eita, esqueci de pegar uma X Meu Deus Meu Deus, deixa eu ir embora daqui Caramba, dá pra você subir aqui? Meu Deus, você consegue subir até aqui Oh meu Deus Você consegue subir até aqui Muito massa Pra cá também Olha aqui que massa Você pode ter acesso a toda essa região aqui Você pode praticamente dar a volta toda no pico Cara, acho que ele veio pegar o lodas dele E o que vocês acham? É o que eu disse? É o que eu disse? Meu Deus Meu Deus Eles ainda não corrigiram isso aqui Essa descida aqui é difícil Não consegue subir nem a pau Dá um rolê por aqui por cima O ADR vai ser melhor? Acho que não O ADR é muito pesadona Flávio Uns 30 metros, mano Vai ser mais ou menos Mais ou menos uns 30 metros É o limite que as snipers antigas vão matar As snipers do meta Beleza? Beleza? Solicitando reconhecimento de área imediato Let's go, baby Gemó Sete meses Obrigado pelo seu apoio, irmão Obrigado pelo seu resumo maravilhoso Seria bem-vindo ao Lupe Club Mano, essa área aqui em volta do pico ficou melhor, mano Ficou bem melhor essa área aqui Mano, a máquina de fazer branco, mano Que demora que foi pra matar esse cara, véi? Eu preciso deixar ela no máximo pra ver qual é o feedback realmente dessa arma, véi Dessa arma nova Porque no começo eu achei ela muito boa Mas agora eu tô achando meta, ligado? Mano, Coquinho O problema é que a Tundra Ela não mata com um tiro na cabeça infinito Se ela matasse com um tiro na cabeça infinito Ela ia estar dentro do meta, eu acho Boa noite, Rafael Edgar Paulo Henrique Fran Santos Tamo junto, mano Obrigado pela presença de vocês Galafone Platão Falando Além de fazer Seu O Se Se O cara não vai sair Daí dentro não, meu irmão? Eu não tô sentindo muita confiança nessa R, velho Na Nikita Pra close, né? Não sei como é que ela vai ser pra long range Mano, o cara morreu, foi? Essa casa tá diferente, mano Tá muito diferente essa região, mano Estão ligados? Colete, 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 colete Essa região tá muito diferente, mano Muito, velho, muito O cara, quando percebeu que eu vazei Ele pegou o beco, mano Eu não sei se é porque tá dando impressão Por causa da iluminação Que tá mais escuro, tá mais nublado Sei lá, mano, eu gostei tanto disso Salve, Alex Fala, Lucas Cold wall, nada foi mexido, mano Só a varro que foi nerfada E a XM4 rebalanceada Mas rebalanceada pra melhor O cara caindo ali de balão Ficou melhor de ver os caras, velho Eu tô achando Ficou melhor de enxergar os oponentes Eu achei Ficou muito melhor, mano Essas cores Muito melhor Ó esse feeling aqui, mano Ficou muito melhor o feeling Dessa coloração, mano Parece que eu tô jogando Tarkov Sei lá, mano Não só isso Que mudaram muitas coisas boas também, mano Caldeira ficou bem mais agradável Bem mais, mano Eu já gostava do caldeira, né, velho Mesmo com todos os defeitos Agora, então Parabéns, mano Joga muito Gostei Tô ficando sem gás Mano, isso de você não ficar mais preso na loja É bom demais, velho Você clicou, comprou, acabou? Essa granadinha foi bom pra eu saber onde ele tá, tá ligado? Saber pra onde é que ele veio Tá aí dentro Esse zoom que mata nessas armas, velho Esse zoom é que mata, tá ligado? Um de close assim Posso aparecer outro cara aqui Mano, esse cara tá preso aqui comigo, velho Sabe o que eu falei? Vai aparecer o third party Porra, mano Esse third party aqui chegou pra acabar comigo, velho Tem que ser Tá ligado? Eu acima E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixem comigo. Meu Deus, mano. O lugar está vindo. Nova zona segura destacada. Meu Deus, mano. O cara está a dar a X também. Vamos levar a X dele. Fiz brava do cara. Se eu me dei iron trials, bora. Eu topo. Como é que isso foi branco, mano? Mano, eu achei que essa mira era a dos caras. Tem gente me mirando aqui, véi. Uhuhuhuhuhu. A mobilização se volta quase pronta. Não falta muito tempo. Demorou para dar dano, véi. Demorou para dar dano, véi. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.